Diferente dos conflitos comuns e brincadeiras entre crianças e adolescentes, no bullying os ataques são intencionais e repetitivos. As agressões acontecem geralmente no ambiente escolar. Cada 10 alunos, um sofre bullying, certo? E o bullying todo mundo sabe que é uma agressão que é insistente, ela é proposital e ela é intencional para um determinado indivíduo que pode ser feita por um outro indivíduo ou um grupo. O bullying pode acontecer de uma maneira verbal, física, como ele também pode acontecer em relação aos aspectos sociais, por exemplo, inventar calúnia, inventar fofoca, mentiras sobre a pessoa, a exclusão social. Especialistas afirmam que a prática afeta não só as vítimas, mas também suas famílias. Em casos mais graves, pode levar à depressão e deixar marcas para toda a vida. Aqui em Lauro de Freitas, um caso de bullying numa escola de classe média alta, chamou a atenção quando uma mãe desesperada fez um desabafo nas redes sociais, relatando o sofrimento da filha ao longo de anos. Em seu desabafo nas redes sociais, Raquel conta que a filha chegou a ter desmaios e crises de ansiedade e até mesmo tentou suicídio no banheiro da escola. Foi agora em agosto que eu percebi que o caso era muito mais sério, porque quando a gente falava com ela sobre bullying, sobre alguém estar chateando ela na escola, quando eu ia reclamar, ela falava, mamãe, não reclama, porque não vai dar em nada e vai acabar que vai me prejudicar mais ainda dentro da escola, porque os meus colegas vão fazer mais bullying comigo. Só que o mais grave disso tudo é que ela tentou cometer o suicídio dentro da escola, porque ela chegou a levar o remédio para a escola e tentou se matar dentro da escola. Só não morreu dentro da escola porque uma amiga viu antes dela tomar o remédio. Ainda, segundo a mãe, a instituição não se posicionou sobre o assunto e apenas entrou em contato para informar de um novo boleto que seria gerado caso ela não cancelasse a matrícula. Mas, assim, em minuto nenhum a escola me deu, não me ofereceu nada, a não ser um boleto para eu pagar. E, assim, a escola sempre me colocou contra a minha filha, sempre me orientou mal, sempre disse que era... Eu sempre fui chamada lá pelo baixo rendimento da minha filha. E eles nunca viraram para mim e falaram que ela tinha baixo rendimento por causa do bullying. Ela nunca teve problema de bullying, ela nunca teve problema de rendimento escolar baixo. Então, a postura da escola de não fazer nada, de ficar empurrando com a barriga para ver se a gente tira a criança da escola, eu estou pedindo para que seja cuidado melhor das crianças na escola. De acordo com Fabiana, orientadora pedagógica, é importante saber o limite onde a brincadeira se torna ofensiva. Antes de fazer a brincadeira, ou então você começa até uma brincadeira, mas você precisa saber o limite do seu colega, até onde ele realmente gosta, até onde ele não está permitindo mais, e que muitas vezes a vítima finge que está bacana, que é legal para ser inserida e ser aceita no grupo. Mas aí ele não está bem.